Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E hoje, o nosso lindo tourinho até que começou bem o dia, mas foi levando uma patada atrás da outra do urso chato e acabou perdendo a batalha de hoje. A bolsa caiu. Foi o exterior que pesou na B3 hoje, mas também teve um fato local. O Ibovespa B3 até que começou subindo bem depois do anúncio do Banco Central da China que vai injetar estímulos para a sua economia, o que fez o minério de ferro saltar 1,80% hoje, essa madrugada lá em Daliã, impulsionando as mineradoras na Europa e impulsionando a Vale por aqui. Mas a piora das bolsas de Nova Iorque foi pesando na bolsa, que foi caindo, mas a patada mais forte do urso veio do relato de que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estaria ligando para os acionistas da Vale, tentando emplacar o ex-ministro Guido Mantega como presidente da mineradora com um salário de 60 milhões de reais anual. Isso derrubou até as ações da Petrobras, porque se há ingerência política em empresas de controle privado, imagina nas estatais. A Petrobras foi a pior ação do Ibovespa B3 hoje, apesar da alta do petróleo. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,3% de queda aos 127.815 pontos, enquanto o dólar também caiu 0,4% e terminou cotado aos R$ 4,93. Eu sou o Pablo, boa noite. Vai, tourinho, vai, tourinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.